Avante, palestra! Seja todos bem-vindos, rapaziada, a mais um vídeo do canal. Vamos falar informações importantes do Verdão. Falaremos aí sobre Leila Pereira, que está chegando já no Palmeiras para ser presidente e com ela a chegada de reforços. Estão sendo especulados no Palmeiras aí dois nomes, o lateral direito Rafinha do Grêmio e também o camisa nova e o atacante Matias Arezzo. Então, rapaziada, fique comigo até o final do vídeo para você entender todas as notícias do Verdão. E se você for novo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ativa também as notificações para você poder acompanhar todas as notícias do Verdão e também estar podendo participar do sorteio. Beleza, família? Temos todo mês aqui brindes exclusivos do Verdão para os inscritos do canal, fechou? Pensa também aí, família. Para você deixar seu like no vídeo, o seu joinha é muito importante e foi o resto demais nosso trabalho. Agora, sem enrolações, vamos para o giro de notícias e para as opiniões de hoje. Bom, família, antes de irmos para falar do mercado da bola, eu quero falar primeiro aí sobre o Deverson, rapaziada. O Deverson foi muito importante na vitória do Palmeiras contra o Ceará. Ele foi o autor do gol da vitória aí por 2x1. Ele entrou e após uma bela assistência do Gustavo Scarpa, o camisa nova aí do Palmeiras, Deverson, acabou fazendo o gol importante da vitória e depois do gol aí, família, ele deu uma entrevista, uma declaração aí. Ele falou que ele é grato aqui ao Palmeiras, ele se declarou ao clube e falou que não me vê ele jogando em outro time a não ser o Palmeiras. Ele falou que enquanto ele estiver jogando aqui no Verdão e vestindo nossa camisa, rapaziada, ele está jogando futebol e ao mesmo tempo realizando seu sonho de infância, que era ser jogador de futebol da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele se declarou, rapaziada, falou coisas importantes sobre o Palmeiras, que é um sonho desde a infância dele, que ele tem muito orgulho aqui em jogar no Verdão. Declarou seu amor aí completo para o nosso Verdão, rapaziada. Porém, a situação do Deverson, ela é um pouco complicada, é entre amor e ódio com a nossa torcida. O jogador contestado, ele tem muita raça, muita vontade, mas falta muita técnica para o Deverson ser um centroavante aí muito competente em fazer gols. Tanto é que ele ficou mais de 100 dias sem balançar as redes com a camisa do Palmeiras na temporada e acabou marcando gol importante contra o Ceará. Quem sabe agora o Deverson possa ser um pouco mais decisivo e ajudar o Palmeiras a fazer gols para conseguirmos aí ir bem no Brasileirão e também a gente consiga ser campeão da Libertadores, hein, rapaziada. O Deverson falou isso aí, rapaziada. Por que eu estou falando do Deverson para vocês aqui, rapaziada? Porque é o seguinte, o Deverson tem contrato com o Palmeiras apenas até junho de 2022, ou seja, a partir de janeiro já ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Vale lembrar que Lela Pereira está chegando, renovações de contrato do ano que vem serão feitas diretamente com ela. E aí a questão fica no ar é o seguinte, familiar. Vocês acham que o Deverson deve ter o seu contrato renovado em 2022 para continuar aqui no Palmeiras, ou na sua opinião o Deverson não deve ter o seu contrato renovado? Porque é aquela coisa, né, rapaziada? A gente sabe que quando o jogador está em fim de contrato com o clube, ele quer continuar, ele declara seu amor, seu carinho, seu respeito. Sabemos que o Deverson nunca faltou respeito com a nossa torcida, mas a questão é essa, quando o jogador está em fim de contrato com o clube, joga um pouco mais, corre um pouco mais, tem que mostrar mais um pouco de futebol, e declara o seu amor ali nas entrevistas, com a torcida, e para tentar inclusive uma renovação de contrato. Está em fim de contrato, não vem jogando bem nos Jogos do Verdão, não está fazendo gols, fez agora contra o Ceará, mas já se passaram mais de três meses sem balançar as redes. Na minha opinião, o Deverson não terá o seu contrato renovado, familiar. Nada oficial ainda, apenas a minha opinião, beleza? Eu acho que a Lela Pereira não renovará o contrato do Deverson. E qual é a sua opinião aí, torcida? Vocês acham que a Lela Pereira deve renovar o contrato do Deverson ano que vem ou não? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários, beleza? Eu quero falar agora do mercado da bola, falei para vocês que falaria de camisa 9, e também de lateral direito, Rafinha do Grêmio. Vamos começar pelo Rafinha, rapaziada. O Rafinha, passagens pelo Flamengo, campeão da Libertadores, a gente sabe a trajetória do jogador aqui no futebol brasileiro, foi campeão, voltou a atuar no futebol europeu por alguns meses, e o Grêmio foi lá e contratou o lateral direito Rafinha. Não foi aquela contratação que eles esperavam, o Rafinha não conseguiu jogar o seu bom futebol, igual jogou no Flamengo, e agora com o Grêmio em situação financeira complicada, com o Grêmio vivendo momentos conturbados da temporada, como zona de rebaixamento, rapaziada. A tendência é que o Rafinha não terá o seu contrato renovado. O contrato do Rafinha com o Grêmio se encerra agora em dezembro, e ambas as partes ainda não iniciaram uma conversa sobre uma renovação de contrato. E agora, rapaziada, vem surgindo informações que o Rafinha, lateral direito, agrada a Lila Pereira, a nova presidente do Palmeiras. Segundo informações que vem surgindo aí, Lila Pereira estaria inclusive com o nome do Rafinha na sua lista de reforços para a temporada 2022. Rafinha já tem 36 anos de idade, é um jogador com idade avançada, eu queria saber a opinião de vocês aí, torcida. Na sua opinião, o Rafinha é um bom reforço para o Palmeiras, ou vocês acham que o Rafinha não compensa até pela sua idade, e teria opções melhores no mercado da bola? Vale lembrar que lateral direito aqui no Palmeiras, está complicado, o Marcos Rocha é o único que consegue jogar bem em alguns jogos, mas alguns também lhe oscila. Gabriel Menino está muito embaixo no Verdão, o Mike nem se fala, né? Machucado, não joga bem nenhuma partida, então o Palmeiras vai sim contratar um lateral direito. E a bola da vez aqui no Verdão, o nome especulado, é o Rafinha, 36 anos de idade, do Grêmio. Comenta aí sua opinião, se vocês acham que compensa trazer o Rafinha aqui no Verdão, ou não, beleza família? Vamos falar agora do camisa 9, que o Palmeiras tanto precisa urgente no mercado, Luiz Adriano está embaixo no Verdão, e segue informações que não ficará no Palmeiras também, para a temporada 2022, e o Davidson é aquela coisa, muita vontade, mas falta qualidade. Lembrando que o contato do Davidson também encerra ano que vem, 2022, a tendência é que esses dois camisa 9 aí, Davidson e Luiz Adriano, não ficarão mais no Palmeiras, rapaziada. Aí vem informações que o Verdão vai no mercado da bola, atrás de grandes jogadores e camisa 9. Segundo informações, a prioridade no Palmeiras era o Pedro, do Flamengo, mas sabemos que é complicadíssimo a contratação do Pedro, rapaziada. O Flamengo não vai abrir mão do jogador, principalmente para um rival que é nosso Palmeiras. Aí vem informações do Cavani. O Cavani tem contrato com o Monster Knight lá, Diabos Vermelho, até junho de 2022. Cavani, rapaziada, ganha na casa de 6 milhões de reais por mês, diante desses valores, rapaziada. A possibilidade do Cavani abrir mão de 6 milhões de reais, para rescindir seu contrato com o Monster Knight, e ficar livre já em janeiro, ela é muito limitada, beleza? É praticamente impossível o Cavani ficar livre em janeiro, para vir ser reforço aqui no Verdão, ou para qualquer clube, já que ele ainda tem 6 meses de contrato por lá, e ganha na casa de 6 milhões de reais. Diante desses fatos aí, rapaziada, o que eu falei para vocês do Cavani, que também é nome ventilado bem aqui no Palmeiras, a diretoria aí trabalha com outro nome, já que a Lela Pereira não conseguirá contratar o Pedro, do Flamengo, e tampouco o Cavani já em janeiro, rapaziada. Vem surgindo informações, a imprensa uruguaia noticiando aí, que o Palmeiras tem o plano de contratar o Matias Arezzo, camisa 9, 18 anos de idade, está atuando pelo River Plate do Uruguai, já trouxe para vocês informações aqui dele no canal, já falei do Matias Arezzo, só que a imprensa uruguaia agora, está aumentando as especulações por lá, hein? Matias Arezzo é considerado uma das principais joias do futebol uruguaio, o jogador teve passagens por todas as categorias de base da sua seleção familiar, portanto, ele é assim um jogador promissor, lá no futebol uruguai. Matias Arezzo, 18 anos de idade, vou trazer para vocês aqui números do jogador, para você ter uma ideia, em 2021, ele atuou 21 partidas, marcou 13 gols, e deu uma assistência. Em 2020, Matias Arezzo jogou 40 partidas, e marcou 15 gols na temporada, rapaziada. Vale lembrar que ele tem apenas 18 anos de idade, é considerado aí como o novo Soares por lá, no futebol do Uruguai, para quem sabe aí ele possa ser um grande reforço no Palmeiras, e também ele é especulado para ser o novo camisa 9 da seleção do Uruguai. Beleza, rapaziada? Comenta aí sua opinião sobre o Matias Arezzo, se vocês acham que é um bom reforço para o Palmeiras, ou na sua opinião, deveria ir atrás de outro camisa 9? Comentem sobre o Matias Arezzo, se vocês acham que é um bom reforço para o Verdão, ou não, fechou? Tamo junto, família, um grande abraço, avante palestra, avante Palmeiras!